oi pessoal mais um vídeo tudo bem com vocês é isso é nossa primeira vez jogando esse jogo desse calvo é esse calvo mesmo esse professor mas calma não tenha preconceito com caos porque esse canal não é contra calvos e nem contra cabelistas mas cara ele tem cabeça de ovo sinceramente mas bora para o vídeo tá bom tá bom login posso correr desculpa desculpa ele ficou olhando que o meu mais bugado gente sinceramente jogo mas eu posso olhar para trás ele tá falando que eu não posso que eu não quero você tem que acabar todos os cadernos e tem quantos cadernos no máximo eu sei que eu tô muito ferrado que eu vou colocar na calculadora 7 mais 5 é 12 5 menos 0 5 0 5 8 mais 8 mais 4 eu acho que eu tô ferrado por que esse jogo de teó eu não faço ideia brincadeira que eu ganho de uma pesquisa logo de primeira brincadeira obrigado estou nossa eu sou um professor muito macabro sabia nossa primeira é minha primeira vez jogando baldes like bruxas ai 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 começou a palhaçada vai começar a palhaçada eu não quero mas eu quero mas eu quero mas eu não quero 8 8 8 8 mais 2 10 eu não sei eu só não sei eu acho que 13 ah desculpa 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 corre corre magada eu tô confuso ah brincadeira você é muita brincadeira sabia pode ser brincadeira você é muita brincadeira pode ser brincadeira eu vi ele não brincadeira 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 mano eu tô meio assim porque eu tô louco eu tô tentando só deixa é perda de tiozão mesmo tô aprendendo com meu tio ele é mó vingativo lá segue meu instagram gente no instagram eu fiz um meme com ele não sai fora tô de mal com você sai não quer ninguém te quer aqui criatura chata do cão 8 mais 3 que outro é que outro é 11 esse é 12 ah você é mó chato balde ninguém ninguém gosta de você é o seu jogo ficou foi destruído todo mundo esqueceu o seu jogo todo mundo esqueceu o seu jogo sinceramente balde todo mundo esqueceu o seu jogo eu tô jogando aqui só pra todo mundo lembrar do seu jogo esse jogo carniça 9 vezes mais 7 16 16 oi tá bom 4 menos 9 é 5 ah mano que burro como eu fui burro ah mano eu fui mó burro me desculpa gente que eu sou burro assim dessa vez não socorro 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 brincadeira a mesma bosta por que eu vou tentar fazer um roda nele ele atravessou a mesa por que tem uma foto de um xp brincadeira é muita brincadeira ah gente essa foi por burrice mas a outra foi por trapaça jogo mó chato saco agora vamos ver mano jogo chato do cão o que é que você tá girando aí seu sua carninha mano oi seu professor calvo você é o único calvo mais feio do resto da humanidade 4 6 não essa é ah era menos 6 era menos 6 era menos 6 é porque não é toque tem o menos ali não foi por burrice gente era pra ter colocado o menos não foi por burrice gente então onde que eu passo Onde que eu passo, então, criatura? Você quer que eu tanto faço isso? Onde que eu passo? Onde que eu passo? Quatro. Ah, porque ela tá preta. Treze. Seis menos cinco. Menos um. Ah, você não tem a brincadeira. Tô me sentindo um burro aqui. Ah, catacou aqui. Oxe, como eu errei. Eu contei aqui nos dedos. Eu vou ser sincero, gente. Contei mesmo. Por quê? O jogo é uma sacanagem, uma brincadeira. É, ele tá atrás da gente. Só sei que é pra correr. Ah, não. Mas aquela menina não é chata, não. 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 Brincadeira. Brincadeira. Eu só consegui dois livros, por enquanto. Cinco mais... Dez. Seis mais dois. Oito. Cadê o oito? Oito, oito. Sete mais três. Oito, nove, dez. Dez. Você. Ah, brincadeira. Muita brincadeira. Não. 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 Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe o like, porque vocês estão vendo que eu passei raiva aqui nesse jogo. Deixe o like, se inscreva no canal, não for inscrito, compartilhe no Facebook, WhatsApp e tchau. Deixe o like, se inscreva no canal, não for inscrito, compartilhe no Facebook, WhatsApp e tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto